E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos num momento especial aqui, analisando o filme O Poço. Nosso objetivo é criar condições de que ele seja uma ferramenta interessante de análise para a redação, também na mesma vibe do círculo vicioso, e nesse caso a gente vai gerar essa análise do círculo vicioso para a questão da solidariedade na sociedade contemporânea, correto? Vamos dividir, pessoal, essa análise em três partes. Primeiro, a contextualização, o que é esse filme, quando ele surgiu, qual é o limite, que a gente conhece ele, e aí por diante, quais são as referências que o envolvem. A segunda, a gente vai fazer uma interpretação curta, objetiva, passível de ser utilizada em redação. E uma terceira, depois, uma perspectiva, né? O que esse filme nos conta sobre o futuro, tá? Vamos começar então com a primeira parte. A contextualização é um filme espanhol, é um filme de 2019, que tá sendo propagado pelo streaming, tá? Tá aí na Netflix, aí que quase todo mundo tem, Pop, no Torrent, aí e aí por diante. O filme, basicamente, a tipologia, vocês são ligados que quando nós falamos de tipologia textual, mas ela também existe, né, para os filmes, a tipologia é uma distopia, correto? Tipo, todo um universo foi criado que não existe. Aquilo é tomado como uma parte de uma sociedade normal que nós sabemos que não existe. As referências mais importantes do filme são, naturalmente, Don Quixote, Don Quixote de la Mancha. Inclusive, os personagens, os dois personagens principais, o Gorenski e o Trimagasi, eles se parecem com os personagens do Don Quixote. O Gorenski, tu lembra, aquele cara que vai ter o bigodinho do Fidalgo, e o Trimagasi, o mais gordinho, mais velhinho, exatamente como o Sancho Panza, que acompanhava o Fidalgo, é um cara que tá interessado em comida, é um gulutão, correto? Grosseiro, né, inclusive. E, segundo lugar, do Don Quixote, há uma referência interessante à Divina Comédia, do Dante Alighieri. Dois caras que nós mencionamos na aula de linguagens e humanas, né, os fundadores da cultura e das línguas respectivas, né, Don Quixote lá do espanhol e o Dante do italiano. A Divina Comédia, pessoal, é uma representação do inferno, que havia vários níveis com nichos onde determinados grupos sociais estavam lá pagando seus pecados literalmente. Agora, no Poço, os níveis são um pouco maiores e não tem discriminação. São 350 níveis, ok, vamos descobrir no final, em que as pessoas se alteram, é um pouco diferente, mas as duas maiores referências são Don Quixote e o Dante, sabe, o Divino Comédia. Na contextualização, eu também acho importante de te lembrar que esse é um filme desse momento agora, interpretado muito do seu ponto de vista da solidariedade durante o coronavírus. Guarda um pouquinho isso aí e dilato. O nome interpretado agora, o que acontece? Vocês notam, lembram, que no início o Gorenk, ele pede para entrar no Poço, correto? Esse Poço, tu vê, nós descobrimos assim que, na cena seguinte, o Gorenk está ali, é uma instituição penal e educativa. Educativa porque o Gorenk entra para ganhar um diploma, que nós nem entendemos bem do que é, mas ele entra para ganhar um diploma em alguma coisa que ele aprendeu no Poço. E o Trimagazzi, o seu companheiro na largada do filme, está ali cumprindo uma pena. Cara, eu acho essa sacada, já que nós estamos falando também de presídio em outras aulas, né, super interessante. O Poço é uma instituição, ao mesmo tempo, penal e educativa. É uma escola que vai nos ensinar forçadamente alguma coisa. Um presídio também seria. Como é, deixa eu fazer um parênteses aqui, depois você vai atrás do Fábio para esclarecer, como é o panótipo, que nós analisamos na aula de linguagem, a instituição que o Foucault, de vigiar e punir, analisou também para a sociedade. Aquilo que forçosamente, às vezes até sobre o efeito da tortura, que vamos combinar, né, acontece no filme. Porque a fome é uma tortura, correto? Podemos analisar sobre esse príncipe social, o que acontece no filme é exatamente isso. Nós somos, talvez, levados a aprender pela força. Tu te lembra que esse panótipo, esse presídio, essa instituição educativa, ele é comandado incrivelmente por um setor, pela cozinha, que é, digamos assim, o setor que vai fornecer a única coisa que ele precisa no Poço, comida, em função da sobrevivência, correto? Aí tu vê as pessoas relegadas a um plano social em que comer é o que interessa. A sociedade depende exclusivamente da comida para a sobrevivência. Esse é o ponto de vista que nós vamos entrar. E quando os personagens começam a dialogar, tu nota um contraponto, técnica que a gente aprende na redação, na literatura e também no cinema, entre os dois de uma forma bem interessante. Um dos personagens entrou no Poço, lembra, tu tem direito a levar um objeto, e o Trimagaz levou aquele objeto que ele considera mais útil para a sobrevivência, uma faca? Olha só, o Trimagaz é um personagem prático, objetivo, está ali efetivamente pela sobrevivência. E o Goreng levou um livro, cara, levou um livro para o Poço. Ele é o personagem, digamos assim, mais viajandão do negócio. Ele é o cara que está ali de uma forma já, tu vê desde o início, utópica. Ele foi para aquele buraco levando um livro, nada que teoricamente ajudasse na sobrevivência, correto? Esses dois personagens têm outras contrariedades, outros antagonismos. Lembra que o Trimagaz é o cara que diz todo o tempo assim, ó, óbvio? A palavra-chave dele é óbvio, porque ele está focado na sobrevivência. Enquanto o Goreng é o personagem que tem o questionamento, ele pergunta o tempo inteiro. Lembra das cenas iniciais do Trimagaz, nem quer que ele pergunte mais, ele dá um limite para as perguntas, correto? É o personagem, digamos assim, ideológico. O Goreng é o cara que está ali pela ideia e o Trimagaz está ali pela questão prática da sobrevivência, ok? Eu queria colocar um detalhe que esses dois personagens, assim, talvez lembrem as discussões que a gente tem em casa, né? O Trimagaz é o cara que está ali pelo conhecimento empírico, tipo, ele vê aquilo que ele deve fazer exclusivamente para ele sobreviver. E o Goreng está ali na questão do grupo, nós estamos juntos nesse poço. Não é exatamente um contra um, nós podemos, os dois, de repente, resolver a questão, melhorar a questão, melhorar a nossa condição. O que o Trimagaz refuta completamente. Essa é uma ideia bem interessante, hein? O conhecimento empírico do Trimagaz, se nós aplicarmos a sociedade brasileira, é o senso comum. Lembra do senso comum que nós analisamos na redação de falso contraponto? Aquele cara que está ali fazendo o óbvio, o necessário, sou eu contra ti, assim, o cara enxerga. E o Goreng é o cara que está ali para, não, só um pouquinho, assim, eu vou me prejudicar se eu não resolver a situação. Todos nós estamos prejudicados aqui, porque eu estou agora num nível, ele começa no 48, chega até o 6, mas depois ele vai lá para baixo no poço, e ele sabe que um dia ele vai sentir lá embaixo, e que se os demais se ajudarem, a situação seria melhor para todos. Então, tu tem um cara profundamente utópico, o Goreng, e um cara prático, objetivo, do empírico, o Trimagaz. O cara do empírico, a maioria, na realidade, que está no poço, vai gerar uma situação que nós já conhecemos bastante, e vamos explorar um monte das relações, que é aquela sensação de um cidadão contra o outro. Na realidade, estão todos contra todos, e o que vale é a lei do mais forte, correto? Essa situação de um cidadão contra o outro é provocada por um governo, uma governança, digamos assim, até quando a crata impessoal, é o cara da cozinha te dando comida que nem está aí para ti. Se tu comeu, comeu, se não comeu, o problema é teu. Se não conseguiu comer e morrer, já era, correto? Essa mudança não é possível com personagens como o Trimagaz, que acaba desaparecendo ao longo da narrativa, daí não vou dar mais spoiler além disso, e o Gorenki encontra um outro cara, um personagem, utópico que nem ele. E com ele, na descida do poço, lembra, protegendo a comida para que chegue aos mais fracos, ele consegue tentar impor essa coisa mais utópica, que é um cidadão tentando daí proteger o outro. Mas tu entende que essa tentativa é meio mal cedida, porque a proteção também acaba sendo de uma forma violenta, porque os demais refutam essa proteção, correto? Até que eles encontram uma criança, e um detalhe importante antes de encontrar a criança, que é a acusação que o Trimagaz faz ao Gorenki. Quando o Gorenki vem, ele diz assim, nós podemos ajudar os outros, o Trimagaz diz, mas tu é comunista? Que é aquela frase, eu acho incrível no filme espanhol aparecer isso, o que é aquela frase que nós ouvimos aqui no cotidiano ao nosso redor? Qualquer pensamento fora da caixa, qualquer pensamento inclusivo, ele é duramente reprimido pela sociedade. Tu vê que a solidariedade, a solidariedade é ajudar os outros. Na nossa sociedade hoje, ela é uma coisa ideológica. Ajudar significa ser contra aquilo que é estabelecido na nossa sociedade. Essa é uma frase boa para a solidariedade, a solidariedade hoje tem um conteúdo ideologizado, partidarizado, talvez, correto? O que acontece com o momento em que essa solidariedade tenta ser imposta? Eles encontram a criança e a criança vira a esperança. Não vou dar spoiler no final do filme, se tu não viu ainda, se tu não viu, te apressa, né velho? Daqui a pouco chega o Enem, chega o Urik, se tu não viu, e não pode usar daí na redação, ok? Essa perspectiva da criança, que naturalmente representa esperança, futuro ou blá blá blá, no filme, no final do filme, não é bem assim, correto? No final tu tem um personagem que não sabe o que vai acontecer, mas que tu entende que aquela criança solitária poderia ser uma esperança no sentido emocional, mas uma emocional que não existe no filme. Tem um final meio amarrado, e eu acho que é um final exatamente como é a nossa vida hoje, em que a perspectiva de solidariedade, ela existe muito pontualmente na tua atitude, como é que é a atitude do Worenk, que conseguiu levar a criança até aquela situação de virar uma esperança. É dele. A criança tá ali no fundo do poço, não sabe o que vai acontecer depois, porque tu sabe que não adianta tu ter a atitude solidária, ela tem que ser compartilhada com os demais. Por isso que ela é solidária. Então tu fica pensando assim, quando chega no final do filme, tu fica pensando, pô, que merda esse filme que não tem final nenhum, mas é exatamente a perspectiva da solidariedade que a gente tem até agora. Não me parece como as pessoas dizem, ah, o cara fez isso porque ele vai ter o Poço 2. Não, cara, olha só, não vai ter o Poço 2, não faz sentido, porque tu já tá no fundo do poço. E é essa a sensação que o autor tenta nos passar. O fundo do poço é um fundo atualmente sem perspectivas. Existem pequenos lances possíveis, pequenas esperanças que talvez residam em cada um de nós, mas não na coletividade. Correto? Dá uma olhada no poço aí, tu vai gostar. Se não gostar, velho, me cobra. Aí, valeu.